Eita, tem um player morto aqui já, galera. Ah, tá fedendo. Pensei que ele não tava fedendo, velho. Não tem nada aqui não. É, então provavelmente rolou uma treta, não tem muito tempo, mas rolou uma treta aqui, velho. Uma chave de roda de carro. Pensei que ele não tava fedendo. Olha aí, hahaha. Mas isso não vai ficar assim não, meu parceiro. Isso não vai ficar assim não, meu parceiro. Eu vou pegar alguém nessa trap, cara. Quase que eu caio na trap, vocês viram? Quase que o rei da trap cai na trap. Tô brincando com o rei da trap. Boa. Bom jeito de arrumar isso aqui. Não vai caber. Mas tá, vamos lá. Vamos armar essa trap em algum lugar, galera. Beleza, tamo aqui na delegacia agora. Agora eu quero pensar que esse cara não tá fedendo. Esse maluco não tá fedendo, velho. Vamos lá, galera. Arrumar um lugarzão aqui pra gente fazer essa trap boa. Prés, velho. Boa. Prés, velho. Boa. Vamos armar aqui a trap. Vamos ver, galera, se alguém vai cair. Beleza, vou ficar por aqui por enquanto. Vamos ver se alguém vai querer a nossa trap. Vamos só guardar, vamos lá. Uma hora depois. Bom, galera, tá vindo alguém. Tá vindo alguém, ó. Tá vindo um cara aqui, ó. Tô escutando. Ó, tá na garagem aqui atrás. Vamos ver, entrou. Vamos ver se ele vai cair na trap, galera. Primeira vítima nossa, hein. Entrou. Vai, maluco, vai. Vem na confiança, vai. Mano, ele vai cair, velho. Vai, cara, vai, cara. Ai, filha da mãe, cara. Ele viu, mano. Merda. Não ficou num lugar bom, velho. Ele viu, mas ele não viu que o Juarez tá aqui de duas zonas bravas, né? Ele vai pegar um graveto, quer ver? Droga, galera. Deu ruim, mano. Eu imaginei que ia dar ruim, velho. Ó, pegar o graveto. A hora que ele for desarmar aqui, eu vou dar um tirão na cabeça dele. Vai, maluco, sai. Vai lá, espertão, vai. Esperto você, né? Muito esperto você, né? Tem alguma coisa pra amarrar ele? Vai, maluco, vai. Muito esperto você, né? Vai por bem, vai por mal, rapaz. Hello, hello, hello. Não vai por bem, vai por mal, meu parceiro. Ô, Xerbala, rapaz, só ser inscrito, meu irmão. Cacete, nem ferrando. Qual foi, cara? Quem é tu, mano? Tô com baraca, prazer. É nóis, peraí, deixa eu colocar aqui a trap, mano. Eita, porra. Caraca, não acredito que eu te... Tá em live? Tô não, mano. Jogando em off aqui, pô, de boa. Não caiu na meia trap, não, safado. Caraca, ué. Não caiu na meia trap, não, seu safado. Tá precisando do que aí? Ó. E aí, só de boa, cara? Boa, mano. Tá sangrando aí, não? Não, só quebrei a perna mesmo. Cadê o gravetinho que você usou ali? Tá aqui, ó. Tá aí. Fazer uma tala pra você aí, mano. Eu tenho um retalho aqui. Foi mal aí, velho. Achei que era gringo, mano. Ih, relaxe, pô. Você fez certo. Agora eu quase caí, viu, pai? Quase, né? Eu vi aí, meu irmão. Quase. Ó, vê se dá aí o retalhinho aí. Acho que ia faltar mais um graveto, não falta? Se não der, eu pego lá pra você lá. Ih, galera. Acabei de pegar o inscrito, mano. Não, consegui fazer aqui. Deu boa, mano. É nóis, cara. E aí, o que que você tá fazendo aí no mapa aí, mano? Andando pro Livoni aí. Velho, então. Fiquei vendo esse servidor aí no canal dos youtubers aí. Ah. Decidi dar uma olhadinha aqui. Vê como é que tá? Nem quanto foi que eu te encontrei, cara. Muito coincidência. Ó, vou dropar só as coisas aqui, hein, mano. Não mata não, na moral, porra. Não, não. Relaxa. Eu tive toda a chance de te matar, tá ligado? Não te matei, ó. Tá aí. É, não. Bota só, relaxa. Ó, porque tem uns BR que eu tô dropando as coisas quando eu encontro os caras e os caras já tá sendo safado, tá matando pelas costas, tá ligado? Não, não. Relaxa. Pegar aí. Foi mal, mano. Eu achei que era gringo, porque tipo, eu vi uns caras mortos na cidade, tá ligado? Aí eu falei, hum, tem gringo aprontando. Porque essa trap, ela tava lá no final da cidade, cara. Quase que eu caí no mercadinho. Aí eu falei, ah, vou pegar ele, colocar na delega, pegar esses gringos safados. Aí você foi o primeiro cara que caiu, mano. Que azar, hein? Putz, galera. Pega aí. Pega aí. Pega aqui. Um brother meu que eu te encontrei. Boa. Você viu alguém na cidade aí ou não? Não, não, não. Encontrei aqui não. Sabe onde? Putz, é foda que eu não sei te dizer qual o nome daquela cidade. Daquela área militar. Nadibor. Eu morri lá, tá ligado? Não sei dizer. É onde tem aquelas casinhas destruídas. Aí subindo tem área militar. Eu acho que é rádio, 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 negócio assim, velho. É rádio alguma coisa. Depois de Sitnik, né? É, não sei dizer certo não. Porque eu jogo muito enxernados. Pode crer. Eu tenho tanto de jogar mod assim, diferenciado, entende? Aham. Aí, mano, essa arma é filho cabreiro. E agora ferrou. Como é que não vai sair daqui agora? Agora nós estamos presos, mano. É verdade. Vamos esperar um tempo para ver se cair alguém nessa trepa aí, ué. Vai cair algum gringo aí. Que boa, boa. Foda que eu estou gemendo. É. Não vai te atrapalhar não? Não, não. De boa, filho. Vamos ficar aí de boa, relaxa. Quer tentar vazar, mano? Sei que sabe, velho. Posso colar com você aí? Vamos embora. Zumbi aqui. Eu vou pular aqui. Espera aí que eu tenho vara. Cuidado aí. Estou safe aqui. Pulou? Você é de retalho aí? Não, tem, tem. Você pegou a Trapist? Não, não peguei não. Calma aí. Você tem... Você desarmou ela? É que eu pego ela, eu levo ela. Deixa eu ver. Você pulou o bagulho? Não, eu estou com uma vara curta. Tem que fazer outra lá. Tem que ser a longa, mano. Galera, a gente pulou aqui. Vocês viram? Mas, mano, será que ele pulou, velho? Não, eu passei pelo ladinho. Deu para passar de ladinho ali. Ah, boa. Caraca, velho. Se não, eu rodava de novo. É, se não já era. Cheio de zumbi, velho. Para prender esses zumbis aqui. Parece gente boa o cara, né, galera? Ô, baraca. Se bater em mim, a mãe está na onde, né? Você sabe, né? Sua mãe está onde? Filho da mãe. Vem. Vou levar essa trap em outro lugar. Vamos lá. Vou pegar a trap e parar aqui. Vou levar em outro lugar. O que você acha? Vamos lá, galera. Levar a trap. Bora. Tem espaço para levar esse galho aqui? Bora. Vamos lá, dá para lavar aí. O que você quiser. Vamos embora aí. Vamos ver se não acha um lugar top para nós aí. Vamos armar essa trap zona aí. Vamos aí. Galera, vamos embora. Vamos sair daqui do topolim. Oi, topolim mesmo. Oi. Hello. Goodbye, my friend. Caraca, que susto, velho. Eu tentei puxar a mira, não puxou. Ele estava armado, ó. Está cheio de coisa. Pega o loot, pega o loot. Pega o loot aí. Pega a doze dele aí, para pegar para você. Caraca, está cheio de loot, velho. Cuidado que vai vir zumbi, ô, baraca. Cuidado para o zumbi, mano. Boa. Estava com uma dozezona, velho. Não é confiado, não é, enferrando. Galera, que susto, mano. Não é confiado, não é, enferrando. Pegou tudo lá? Peguei. Veja lá se você consegue pegar outras coisas. Peguei alguma coisa aqui. Eita preula, espera aí. Mais zumbi desgramado. Vamos ver, galera, aqui. Fita. Eu peguei as comidas aqui, viu? Se quiser. Essa panela não dá. Boa, está bom. Ah, velho. Não vou confiar nem enferrando, baraca. O cara estava com uma dozezona armada aí. Você viu? Relaxa, relaxa. Eu tentei puxar a mira, não puxou. Você está sangrando, viu? Tá, eu vou parar para me hilar aqui. Boa, mano. Boa, boa. Apesar que eu não sei se ele viu a gente agora, mas eu acho que ele viu agora também. É, o áudio. Boa, boa. Não, tem comida aqui. Fica tranquilo, mano. Também tem aqui. Estou safe. Boa uma bebida na água ali só. Pegar uma água na panela e vambora. Galera, é isso aí. Vamos continuar a nossa jornada aqui então. Não sei o que vai rolar. Vamos lá. Mas vocês viram aí, velho. Não tive como confiar no cara não. O gringo estava com uma dozona boa no inventário, então já revidei rápido, velho. Ai, zumbi. Calma. Vamos continuar essa aventura aí com o baraca. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar com o nosso amigo baraca. O que vai rolar? O que vai rolar? O que vai rolar? O cara manja inglês. Eu não manjo inglês não. Fala isso aí. Qual foi? Hanawai, irmão. O que vai rolar? Você tem um mic? Oh, olá. O que vai rolar? Você não fala inglês? Eu falo inglês, sim. O que vai rolar? Ok, ótimo. Eu estou bem com você? Não. Não é muito bom. Onde você vai? Ou você fica aqui? Eu não sei, mano. Eu estou indo este lado. View a rolar. Ahhhh! Wow, wow, wow! Oh, wow! Wow! You're crazy! Eu ia amarrar ele! O gringo está boninho. Não deu dono. Não deu dono na do a dof. É amarrar ele. É louco! Mas é bom não confiar, né? Vambora. Eu puxei a fita e ele me socou, safado, velho. Vambora. Estava de inventário, ok? Esse cara não tem nada a perder, não, velho. Olha, zumbi. Esse cara não tem nada a perder, não, velho. Acho que era um zumbi ali, era zumbi. Mas cuidado, hein, ô baraca. Vamos lá. Eu fui amarrar ele, cara. Puxei a fita e ele me socou, safado. Vamos na base militar, dar uma volta? Bora lá? Bora. Vamos pra cá, ó. Sim, de bur 기�oço... Be', beleza? Mediante sabe a.. O praquete. A capra. Você acha que não ou maisoriais?